Na Terra da Honra, muitos lutaram pelos mistérios do Kung-Fu. Mas apenas um tem o poder de os libertar. Bolinhos, saídos do forno. Uma delícia. Alguém errou. Eu sou o novo líder. Quem tiver dúvidas, pode desafiar-me. E ninguém vai fazer nada? Quem e eu? Oh, duh. O Kung-Fu está dentro de ti. Tens de aprender a libertar o poder. Oh, mas que viagem. Eu vou ser um cozinheiro superestrela da arte do Kung-Fu. Prepara-te. Desaparece daqui, Sr. Totó. Desculpa. Ops! Para um novo herói. Estou a gozar. Mais divertido? Usa as ferramentas que te dão. E resultam mais fortes. Mais árbitro. Numa aventura. Hilariente. Quem é que sei? Para toda a família. Ele podia ser mestre de Kung-Fu. Cá para mim ele é só um cozinheiro muito alofo. Bom apetite, mundo. Coelho Kung-Fu. E agora, a seguir, tu vais ver o meu forte. Vais adorar. Peony. Mas que linda flor. Peony. Mais uma moeda, seja ela qual for. Peony. Eu gosto de gorjetas. Ainda tens muito que aprender. Brevemente nos cinemas. Peony. Peony.